Fala galera, de volta pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu estou aqui nesse quarto aqui, reformando. A esposa pediu pra eu fazer um rebaixamento, já coloquei a cerâmica aqui nessa parede. E agora ela pediu pra fazer um rebaixamento aqui nesse banheirinho. Um banheiro pequeno, tá em reforma. Ela pediu pra me rebaixar isso aqui e pediu pra rebaixar de gizzo. Aí eu falei, vamos fazer de isopor que é mais barato e mais fácil. Vou mostrar pra vocês como é que coloca. Aqui, ó. Fiz a medida, tá vendo? Baixei o nível todo. E aí eu estiquei esses ganchinhos fechados. Bate o nível todo. Aí coloca ele. Vai colocando em todo o canto da parede. Depois estica o arame. E aí quando esticar o arame, eu vou explicando pra vocês como é que faz pra prender o isopor nele. O isopor é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o isopor. Esse é o isopor. Comprei na isopor mil. Fica ali. Esqueci agora o nome da rua. Rua Matriz. Rua da Matriz. São João de Miriti. Fui lá, comprei essas plaquinhas aqui. Já vem cortadinho. 50 por 1. Também tem lá de 1 por 1. Tá? Eles cortam o tamanho certo pra você. Comprei essas plaquinhas. E daqui a pouco eu estarei instalando pra vocês ali. E aí vou falando no restante como é que vai ser feito. Valeu, galera. Reformando aqui o banheiro da esposa que ela pediu. Vamos nessa. Valeu, galera. Fica com a gente aí. Então, galera. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Estiquei todo o arame, ó. Tá vendo? Deixei esticadinho. Tem que ficar assim, ó. Esticado, ó. O resultado esticado. Esticado. Esticadinho. Depois que eu botar as placas de isopor, a gente vai prendendo e eu vou gostando pra vocês como é que tá. Tá vendo? Tudo preso. Olha. Bem preso. Quando tiver... Agora eu vou vir com a... com as placas de isopor e vou prendendo e vou explicando pra vocês. Valeu, galera. Continua aí conosco. Então, galera. O que eu tô fazendo aqui? Eu já estou metendo massa. Dando uma mãozinha de massa aqui, ó. Já vou levar a placa toda emaçada já. Vou dar uma mão nela toda de massa. Aí, mais tarde, eu venho aqui e dou uma outra mão de massa e já vou levá-la lá pra cima. Quando eu colocar, já vai estar emaçada. Aí, quando eu colar ela toda, dou uma terceira mão, lixo e pronto. Entendeu? Vou dar uma massinha aqui fininha, ó. nela toda. O que é que eu vou fazer? Eu já vou levar a placa de gesso já, a placa de isopor, no caso. Toda na massa já, com duas mãos de massa. Quando eu colar lá, eu vou na junta, dou a terceira mão, lixo e pinto. E aí, vai concluir. Eu já tô levando ela emaçada pra facilitar. Pra não ter que dar muita mão lá. Então, aqui é mais fácil. Eu já tô esticando aqui. Já dei uma mão nessa. Essa aqui já tá com a mão de massa. Uma outra lá no canto também que tá com a mão já. E essa aqui é a terceira. E tem mais uma ali que eu ainda vou dar ainda. Levar tudo com duas mãos de massa. Depois, quando tiver tudo no lugar, eu só vou botar a terceira mão, lixar e pronto. Valeu, galera. Continua com a gente aí, que esse projeto vai ficar legal. ensinar aí esse esse macetezinho aí de colocar teto com isopor pra ajudar os pessoal e os amigos aí do canal da Lili aí. Valeu, um abraço. Então, galera. Voltando aqui agora. Passando massa, tá vendo? Em toda a borda. Já comecei já a colar. Vou mostrar pra vocês aqui. A primeira placa já foi. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês lá em cima como é que é. Eu coloquei massa ali naqueles cantos da parede. E aí eu vi e chumbei, olha. Chumbei com gesso, cinzal. Tá vendo? Pra ficar toda presa. Agora eu vou botar um taninho seco daqui e vou vir seguindo. Então, galera. Já dei massa. Já fiz os cortes ali, olha. Pra botar as luminárias. Olha aqui, tá vendo? Como é que eu botei? Vou botar quatro luminárias pequenas aqui. Tá vendo? Já tá lixadinho. E maçadinho. Dei só mais um retoque aqui nesse meio aqui, olha. Que tinha ficado um defeitozinho. Aí, enfim, aí, olha. Tietinho, show de bola. Ó. Esse lado aqui eu vou botar quatro luminárias. e eu vou botar mais um aqui. Nesse aqui, olha. Nesse lado. Falta só agora terminar esse... na espera secar essa massinha aqui que eu dei que tava com defeitozinho. Lixar e pintar ele. Quando tiver com a luminária tudo pronto eu mostro pra vocês. Então, galera, agora eu vi o piso aí todo pronto. Aí o teto, olha. o piso tá pronto a parede tá pronta e o teto aí, olha. Olha como é que ficou o tetinho, tá vendo? Ninguém diz que é isopor. Filezinha. Tudo emmaçadinho e pintado. Ficou aí o final do... do teto. Valeu, galera. Um abraço aí. Não esquece aí de dar um like aí e curte aí o canal.